Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Então, este vídeo foi muito pedido por toda a gente, aliás, eu recebi imensas perguntas sobre a 9SB, que é a faculdade onde eu estou, então eu decidi fazer um vídeo com todas as vossas perguntas e a falar basicamente da minha experiência, por isso espero que gostem e se tiverem alguma dúvida podem perguntar nos comentários, a não ser que eu já tenha respondido no vídeo, por isso vejam até o fim para confirmar se é bom disso. Então, vou começar pela pergunta que mais me perguntaram, que é porquê que eu mudei do Isqueté para a 9 e quais as vantagens e diferenças de andar na 9. Então, porquê que eu mudei? Isto basicamente, eu quando me candidatei há 2 anos, eu decidi crer para a gestão e eu sempre quis ir para a 9, nunca pus, pronto eu pensei ok, se calhar no Isqueté calhar, mas eu estava com certeza absoluta que ia entrar na 9, porque no ano anterior a média de entrada do último colocado tinha sido 16 e eu tinha a média para entrar 16,8 e eu pensei, vou entrar na boa, não entrei na boa, não entrei, pronto, entrei no Isqueté, que era a minha segunda opção e eu não gostei, eu não sei se foi porque estava muito com a ideia da 9, eu acho que isso ajudou, mas também não gostei muito do ambiente, mas eu sou tipo, se vocês estão lá ou vão para lá ou assim, eu sou tipo uma pessoa em 100 200, toda a gente adora aquilo, só que para mim não gostei, não era para mim, percebem? Depois também tem aquele fator que a 9 está melhor colocada nos rankings do que o Isqueté, os rankings normalmente da Financial Times estão corretos e a 9 é uma faculdade muito mais internacional e foi por isso que eu mudei. E as vantagens? Estou a achar, eu só fiz o primeiro ano no Isqueté e só fiz o primeiro ano na 9, portanto é a única coisa que eu posso comparar, mas eu achei a 9 muito mais exigente, que eu gosto pelo menos, eu sou daquelas pessoas que gostam de se sentir desafiada, por isso quando na 9 me percebi que aquilo era muito exigente, eu achei engraçado, estão a ver? É difícil, mas, e é puxado, mas eu gosto mesmo de sentir que preciso me esforçar, percebem? Por isso é que estou melhor, não sei, gosto mais. Também perguntaram em relação aos horários e se temos dia livre. E no primeiro ano o horário não é mau, é sempre, acho que é de manhã, quase sempre, pelo menos a mim que falou-me de manhã é quase toda a gente, às 8 da manhã é um bocado puxado. E não é todos os dias, mas há alguns dias. E no primeiro ano temos sempre, toda a gente tem a sexta livre, por isso temos só aulas 4 dias da semana, só que pronto, há aquela situação que nós temos testes só à sexta e ao sábado, e muitas vezes é ao sábado, portanto, a sexta é para pesquisar, não é? Não é para brincar. No segundo ano, eu já vi o meu horário, no segundo ano toda a gente tem a segunda livre, portanto, também é bom, não sei quando é que vou ter testes. O ambiente, eu gosto do ambiente, mas, pronto, sou eu. O ambiente é um bocado competitivo, não sei se vocês gostam disso, eu até gosto, mas no geral é bom ambiente, as pessoas são todas simpáticas e no geral ajudam. Até pessoas, por exemplo, do segundo ano eu pedi, tipo, trabalhos anteriores, de que eles tinham tido ou pedias qualquer coisa, ou resumos, eles davam na rua, muito simpáticos. E nós temos grupos onde perguntamos dúvidas e não sei o quê, estão a ver? É um bom ambiente, eu gosto. Perguntaram também se há bons espaços para estudar na faculdade e onde é que eu costumo estudar. Na faculdade tem imensos espaços para estudar, só que aquilo é um bocado pequeno, portanto, às vezes não arranjam lugar. Na biblioteca, a biblioteca é um sítio daqueles mesmo calmos para estudar, digo, não há sentido, não há barulho, mas é um bocado apertado, digamos assim, não se tem muito espaço, tem-se o ideal, as pessoas estão um bocado juntas, mas estão a ver, mas também não há barulho difícil na rua. Mas a rua tem que estar sempre cheia, mas depois também tem o galinhar, que é um sítio que é mais para trabalhos de grupo, ou para estudar, se conseguirem estudar com mais barulho, que tem, assim, imensos maiores e mais espaço. Também há a panorâmica barra aquário, que é um sítio mesmo giro, tem uma vista brutal, é tudo em vidros. Lá também há um bocadinho de barulho, mas se forem como eu, eles estudam com fones e com música, é na boa, porque, pronto, é bom para fazer trabalhos de grupo. E depois também temos as salas de aulas, que é um termos aulas que, quando não há aulas, podemos ir para lá estudar. E aquilo está aberto a noite toda, portanto, dá para irmos lá estudar. Mas, eu como não gosto de estudar em casa, eu já corri quase todas as faculdades, e eu posso-vos dizer as faculdades que eu mais gosto de estudar. A biblioteca da Faculdade de Letras é muito fixe, isto é uma de boa. Vou para lá imensas vezes, é mesmo boa, eu gosto dessa biblioteca. A biblioteca do ISEG também é muito boa, é das minhas preferidas. Também no técnico, o técnico é bom para mim, porque é perto da minha casa, então, é uma faculdade fixe para ir para lá estudar à noite. Não gosto muito de estudar lá, mas, pronto, como eu não estudo em casa, prefiro ir para lá, quando vou estudar à noite. E também, eu, às vezes, estudo em cafés, há um que é muito fixe, que é o Vitaminas, no Saldanha, que é o pé do arco do Céu, é bem importante. Pronto, é um sítio um bocado, tem à frente uma tentação, que é o arco, mas, também, agora, estando o arco, acho que está em obras ou assim, portanto, não há problema. O nível de inglês necessário. No primeiro ano, dá para escolherem se querem em inglês, as aulas em inglês, as aulas em português, ou metade das cadeiras em inglês e outra metade em português, que é as de matemática, de cálculo, álgebra em português e o resto em inglês. Eu escolhi tudo em português, mas houve uma cadeira que eu tive de fazer em inglês porque não tinha horário compatível, mas isto foi porque eu tive equivalência, se explicassem por horários compatíveis no normal. E eu tive essa cadeira, e não foi muito difícil, não é muito mal, e já tive também outra cadeira do segundo ano, estive a adiantar cadeiras em inglês e não achei muito, nada demais. De qualquer maneira, no primeiro ano, como a partir do segundo ano vamos ter as aulas todas em inglês, no primeiro ano ou apresentamos um daqueles certificados Cambridge, não sei o quê, ou então fazemos um teste lá na faculdade. Eu fiz esse teste, passei, portanto, e eu nunca tive em cursos de inglês, nem em aulas de inglês, a não ser na escola, no normal. Portanto, eu acho que não é muito difícil, desde que saíram o mínimo de inglês e também ajuda muito ver em séries e filmes, mesmo que vejam com legendas, ajuda-me cá a estar a ouvir o inglês e saber algumas palavras básicas. Também me perguntaram em relação à mudança para cacavelos, quando é que é? Eu não faço a mínima, eu acho que eles têm uma data prevista, mas devido que seja tão cedo, porque é uma construção gigante e vai demorar muito tempo de certeza. E perguntaram-me se dá para continuar a viver em Lisboa, sem depender muito tempo em viagens. Eu estive a vir da minha casa, aumentei meia hora, eu demoro meia hora a ir para o faculdade agora, ia passar a demorar uma hora. Dá para viver em Lisboa e eu provavelmente se apanhar isso vou viver em Lisboa na mesma, nem que seja na zona do Cais, do Suzuré, que fica perto da linha de comboio, que é na linha de comboio, pronto. Demora mais tempo, mas pronto. É uma coisa... Não sei, eu não sei se vou apanhar sequer aquilo, não sei se tenho que pensar nisso. O que é que eu levo para as aulas normalmente? Então, eu costumo levar o básico, que é caderno, uma capa com folhas e o estojo. E além disso, eu costumo levar sempre o tablet, principalmente quando tinha cadeiras que tinham matemática, porque o que eles fazem é pôr fichas de exercícios e assim no Moodle, não sei se conhecem o Moodle, mas pronto. É uma plataforma digital. E eles punham lá estas fichas. Então, para eu não estar a imprimir mil coisas, sem saber o que é que íamos fazer na aula, eu costumava levar o tablet, comprei um tablet de propósito, porque dá-me esse jeito, um tablet ou um computador pequenino ou assim. Em relação à praxe, não sei se ninguém me perguntou, mas pronto, eu acho que se calhar as pessoas querem saber. Eu não fui... Eu fui à praxe no início e achei piada, só que eu não tenho muita paciência para a praxe, mas eu gostei isso, se tivesse paciência eu tinha andado, porque aquilo é engraçado. Eu fui ao reality, acho que acho que é logo no início, quando andava na praxe, quando foi muito divertido, aquilo são coisas giras, sério. Por isso, experimentem, nem que serem só para ver se acham piada ou não. O que achei mais difícil na nova, então, as cadeiras de matemática são bastante difíceis. Principalmente cálculo. Algebra, eu não sei, dizem que é completamente lixado, só que eu tive equivalência, graças Deus, dizem que é, então, não tive que fazer, foi ótimo. Mas cálculo 1 e 2, cálculo 2 eu ainda não passei, não é muito difícil, eu acho que pronto, devia ter estudado mais basicamente, mas é puxado cálculo 1 e 2. Lado positivo, a professora de cálculo 1 é fantástica, vou adorar. E pronto, estas foram as vossas perguntas, mas no geral eu estou a gostar mesmo mesmo da nova, sempre que alguém me pergunta, eu parece que estou a falar do amor da minha... Do amor da minha vida também não, mas... Pronto, parece que eu estou mesmo... Eu adoro a nova, adoro o ambiente, adoro tudo. Eu acho que depende de pessoa para pessoa, mas para mim é o ideal e é o faculdade que eu gosto mesmo e não me arrependo nada de ter perdido um ano para mudar porque foi a melhor decisão que eu já tomei em relação à escola. Pronto, eu acho que é só isso que tenho a dizer. Recomendo a faculdade, é muito boa. E eles têm sempre um pensamento de nos prepararem para o mercado de trabalho, estarem sempre a dizer que vocês têm que fazer estágio, vocês têm que fazer erasmo, têm que fazer isto e aquilo. Tipo, eles ajudam mesmo. É uma faculdade que está muito preocupada com o sucesso dos alunos, porque pronto, eles são famosos exatamente por isso, pelos alunos serem bem-sucedidos. É que não é só a taxa de empregabilidade, é quase 100%, se não 100%, nem sei, 99%, 100%. Não é só isso, é que o emprego é bom, pelo menos do que eu vi, já vi artigos na internet. Pronto, é só isto que tenho a dizer, já sabem, alguma dúvida, comentários e espero que tenham gostado do vídeo.